E aí gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser muito legal porque eu acabei de fazer essa maquiagem e o Thiago vai narrar ela como vocês vão ver aí durante o vídeo e eu espero que esse vídeo fique muito legal, então já vai clicando no like, se inscreva aqui embaixo e bora lá pro vídeo Oi gente, isso aqui é um primer, agora eu vou passar isso no meu rosto pra poder tampar todos os buraquinhos das espinhas e tudo mais que você pode imaginar de sujeira do rosto, aí eu passo aqui, passo na testa, limpa bonitinho aqui o narizinho, passo na bochecha Eita, quase passei aqui no meu olho, meu Deus, aí limpa aqui direitinho, vocês nem vão perceber que eu passei isso no meu rosto Passa aqui, passa ali, tapa na cara, tem que passar dos olhos lá, agora tem que secar né, porque se não secar a maquiagem não vai Agora vamos pro corretivo, eu ponho essa espécie de coxinha aqui, que vocês podem ver, ela não é de comer, tá meninas? Não, não façam isso em casa, você dá uns sapinhas aqui no rosto, tá? Eu tô ficando amarelo aqui, mas não sou simples não, tá bom? E a gente vai passando aqui em volta do rosto, tal, cuidado com a sobrancelha, tá bom? Senão vai sujar muito Aí você vai passando aqui, só não vai pintar seu piercing aqui, tá? Porque seu piercing tem que continuar com o seu próprio charme Aí você vai passando aqui, passa na orelhinha, passa no pescoço, é igual até, até fica igual a Mulan, da Disney Aí depois que eu ficar parecendo igual os Simpsons, a gente pinta do outro lado Ah, não pode esquecer, passa a segunda camada da massa corrida aqui no rosto Agora vamos lá pro outro lado, pinta igual, faço uma cara aqui de assustada pra poder passar o tempo aqui com vocês E continuo aqui e ajusto aqui o cabelo, porque eu não quero pintar o cabelo também Aí vem pra testa, nossa, mas aqui vai ficar tudo amarelinho É assim mesmo, meninas, sigam meus passos que vocês vão pro sucesso da maquiagem Prontinho, terminei a maquiagem sem comer essa coxinha aqui Agora vamos pra esse pozinho aqui que a gente passa no rosto, tá? Meninas, você vai passar em cima do todo o seu rosto de novo, né? Vai ser nossa terceira camada da maquiagem Aí você passa aqui embaixo do olho pra poder esconder as olheiras Você vai passar aqui embaixo aqui da região da papa, aqui a boca Você esconde os seus lábios, esconde o olho Passa aqui, esse aqui, meninas, esse aqui vocês passam em tudo aqui no rosto Se precisar, passa na sobrancelha também, passa no nariz, no pescoço Aí você dá a volta aqui no pescoço Você volta pro olho aqui, tá, meninas? Ó, aqui, se você não passar certo aqui Você vai acabar deixando uma parte visível, tá bom? Então, ó, aí você vai passando Aqui você não pode ter dó, tá? É caro, eu sei que é caro, meninas Mas vocês querem se arrumar pro boy? Então vamos pra frente Vai lá, continua fazendo essa maquiagem E vamos pro próximo passo Aqui eu acho que é um blush, meninas Minha namorada esqueceu de me falar o nome desse negócio aqui Mas deve ser o blush Aí você passa aqui, tá, meninas? Porque vocês conseguem disfarçar Finge que tá envergonhada na frente do boy Encanta ele na hora, no primeiro olhar Aí você fica aqui com a bochecha rosinha Rosinha, rosinha Então você tem que passar primeiro desse lado Você passa bastante, você vai passar do outro depois Aí você... Aí aqui você tem que passar bastante Tem que ficar com a bochecha rosinha Igual a Pops do Chaves Sabe? A bochecha rosinha Agora a gente vai passar esse outro Que que é isso? Minha namorada também esqueceu de falar Mas aí você tem que passar essa coisa aqui Com essa cor mais abarronzada no rosto Passar embaixo do blush Eu acho que deve ser a sombra É, se for a sombra Depois vocês comentam aqui no comentário Aqui do vídeo se eu acertei Então você coloca um efeito aqui, né? Pra fazer esse brush Você faz a boquinha de peixe Pra poder ficar bonito e elegante no vídeo Depois a gente vai afinar esse nariz, né? Porque tá com narigão Tem que afinar Então, né? Tem que... Você passa aqui desse lado Pra você fingir que seu nariz Tá igual do Michael Jackson Então você vai afinar aqui Você passa ali Aqui embaixo Você tem que ajeitar Ah, se você ver que faltou aqui Ficou um buraquinho Você ajeita de novo Então você vai passar desse lado E depois você vai pro outro lado Mas não ainda Pronto Agora você vai pro outro lado Você passa aqui Tá vendo? Aí você vai esconder tudo Seu nariz vai ficar fininho Ponte agudo Você dá uma ajeitada Passa o dedo Tira os cravos da cara E tudo certo Agora, meninas Vamos pro próximo Aí esse aqui Esse aqui deve ser Outro tipo de sombra Aquelas coisas que você passa Bem embaixo da sobrancelha Você vai dar um charme Aqui pro seu olho Ficar bem escuro Então você vai ficar Mostrar aqui É a olheira ao contrário, né? É a olheira pra cima do olho Então você passa aqui Na sobrancelha também Aqui isso, meninas Sua sobrancelha tem que ficar Bem grossa Bem grossa mesmo Não precisa deixar igual Tá turana não, tá bom? Você passa só pra dar um charmezinho Aqui E dar um pequeno efeito Tá vendo a diferença? Olha aqui, ó Minha sobrancelha é bem erguida Aí se você comparar Com a outra sobrancelha Já não tá igual Então vamos seguindo Pronto Agora aqui a gente já finaliza A sobrancelha Pra ficar bonitinha No esquema Você vê que tá bem Opaca, né? Agora a gente vai pro outro lado Vocês tentam fazer bem simétrico Tá bom? Tem que ficar Igualzinho do outro lado Então você vai finalizar Ela também na frente E você finaliza atrás Você vai passando por cima Pronto Tudo certo, meninas Agora vamos pra esse Spray de cara Que eu não sei o que que é Mas deve fazer alguma coisa A gente vai passar agora Um pozinho mais alaranjado Em cima do brush Porque tem que ter um degradê, né? Porque degradê agora tá na moda Então A gente passa um laranjinho Em cima do brush A gente passa aqui Embaixo do olho Ele ajuda a esconder a olheira Então fica a dica, tá, meninas? Então a gente continua Passando aqui Passando de um lado do olho Do outro, tá? Tem que ficar igualzinho Igualzinho, igualzinho Agora Aqui No nariz A gente ajuda Pra ele ficar mais claro Ele deve ser Talvez o iluminador Mas ele deixa tudo mais claro Tá vendo? Fiquei com minha cara bem brilhante A gente vai passar agora Uma sombrinha mais escura Pra poder dar destaque Ao meu rosto Passa embaixo do queixo Tá vendo? Seu rosto vai ficar bem destacado Assim Tudo fica mais elegante E o seu pai Mais animado Agora A gente vai passar na testa Porque na testa Você tem que mostrar Porque Como ela é grande A gente passa Essa maquiagem Pra dar uma diminuída O boy O boy Não vai nem perceber Que você tem uma testa De marquise Então a gente vai Seguindo dessa maneira Tá? Você passa bem assim Em cima da sobrancelha Bem no cantinho Você vai ver que vai formar Um degradê De escuro pra claro Pronto meninas Agora vamos pro nosso Pegador de cílios Ele meninas Você vai passar ele Pra poder dar aquela Arregalada nos seus cílios Pra ele ficar Grande Pra dar um tapa Em quem for chegar Perto de você Tá? Você olha pra pessoa Ele vai acabar Encostando no olho Do outro Tá bom? Então você vai passar Você vai apertar De um olho Você aperta do outro Tá? Você vê que Olha Quase arranquei meu olho Desculpa gente Mas aqui Não tava no roteiro Mas ó Tá vendo? Ele tá bem grande Agora a gente vai Pro rímel O rímel A gente vai deixar Esse olho Mais destacado Porque esses cílios Meninos Esses cílios Têm que ficar Chamativo Então você vai passar Aqui desse lado Ele é como se fosse Uma tinta preta Tá? Então não tenha dó Depois você vai ter Que lavar tudo isso No banho Você vai gastar Uns 30 minutos aí Mas vai valer a pena O boy vai gostar Então você vai passar Desse olho Você olha Ver se tá bonitinho Olha que diferença Olha isso Agora vamos pro outro Vamos lá Força H que logo termina Já passou duas horas Mas vamos que vamos A gente vai pintar Do esse outro lado Né? É uma tinta preta Não é tóxica Meninas Não tenham medo Tá? Então a gente Continua passando Essa tinta preta E olha só Quase terminando Ó, tá vendo? Não foi tão demorado assim Agora a gente vai deixar Esse olho Bem chamativo Parecendo um mangá Porque ele vai ficar Bem arregalado Esses cílios aqui Meninas do céu Quantos cílios Olha isso Daqui a pouco Acaba o meu rímel Mas é, faz parte Tem que comprar logo mais Agora a gente vai passar O rímel embaixo Tá? O rímel Ele vai deixar Sua sobrancelha Desculpa Cílios mais bonito Mais elegante Ó A parte de baixo Não tem tanto cílios Mas a gente faz ter, né? A tinta ajuda É como se fosse uma cola Então você passa Aqui embaixo também Do outro olho Você deixa daquele jeito Cuidado, meninas Pra não acertar seu olho Pelo amor de Deus Né? Senão você vai ter Que parar a maquiagem Cancelar o date Pra ir pro hospital Então você continua Vai fundo aqui E pronto Pronto Agora vamos pro próximo Isso aqui, meninas É uma espécie de batom Mas é um batom Que não é batom, né? Ele parece um pincel Vermelhado Você passa na boca aqui, ó Só cuidado pra Tá vendo? Ele não é comestível, tá? Então Não fazem isso que eu tô fazendo aqui Que eu tô vendo se é saboroso Então você passa, ó Pronto Meninas Tá pronto Lindo e maravilhoso Mas Vamos passar a segunda camada aqui Da maçã Pronto Ó que maravilha Eita Meu Deus do céu Finalmente Hora de comer, né? Hora do lanchinho, meninas Não dá É muita coisa pra fazer Em um dia só Muita, muita coisa Voltando aqui Prontinho, meninas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Então já deixa o seu like Se inscreva aqui embaixo no canal E ative o sininho Pra receber as notificações De quando eu postar um vídeo Aqui no canal pra vocês Aproveita e já segue a gente lá No Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau